Mais uma aula do nosso curso de automaquiagem e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como que a gente consegue fazer um esfumado perfeito usando as técnicas que eu aprendi quando eu estudei lá na Argentina, maquiagem, tá? Então se você quer saber as melhores técnicas e mais simples pra você aprender a esfumar os olhos é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, eu já tô aqui com a pele preparada e eu já deixei uma camada de pó translúcido aqui embaixo pra caso cair alguma sombra no meu rosto eu conseguir limpar com mais facilidade, tá? Se você quiser, agora que você tá aprendendo, começar com os olhos também pode não tem diferença nenhuma se você quiser começar com os olhos ou começar com a pele É que eu já fiz a pele pra já ficar pronto, pra ficar mais fácil, pra mostrar o resultado pra vocês Então, quando a gente tá falando da parte dos olhos, da maquiagem a parte mais complicada que tem é a escolha dos produtos Por quê? A sombra, pra ela ser um produto bom, ela precisa ser pigmentada mas ao mesmo tempo não pode manchar o seu olho, então ela tem que ser fácil de esfumar Tem muitas sombras no mercado que são muito pigmentadas, muito maravilhosas porém, quando você vai passar no seu olho, ela gruda de um jeito que ela mancha quando você vai esfumar Algumas partes ficam sem sombra, outras partes ficam com sombra demais Então esse tipo de produto não é bom pra gente poder fazer uma maquiagem bonita, né? A gente precisa de um produto que seja pigmentado, mas que ao mesmo tempo ele seja mais macio mais fácil de esfumar Isso independente do que tá por baixo da sua sombra, tá gente? Muita gente acha que, ah, mas se você colocar primer a sombra gruda mais e aí fica mais difícil esfumar Não é bem assim, se você usar produtos de qualidade E lembrando que produtos de qualidade não significa um produto caro Isso não vai acontecer da sombra grudar, sabe? E não esfumar depois Então, eu tô aqui com essa paletinha de sombras que é o que eu vou usar E a segunda etapa dos nossos olhos é a gente também se atentar no pincel que a gente tá usando Não adianta, gente! Nenhum maquiador mais profissional, nenhum melhor maquiador do mundo vai conseguir trabalhar com pincel ruim Então, sim, o pincel é uma coisa que a gente precisa investir um pouco mais Porque, infelizmente, ainda não existe no mercado pincéis muito baratos Que sejam de ótima qualidade, com uma durabilidade boa, que não vai ficar soltando cerda Então, o pincel, realmente dá pra gente investir um pouco mais por um pincel de mais qualidade, sabe? Que vai entregar um resultado melhor Então, já vamos começar a esfumar Porque senão vocês vão ficar aqui me ouvindo e vão fechar o vídeo De tanto que eu tô demorando pra fazer meu olho, né? Vou puxar aqui o espelho um pouquinho mais pra perto Eu não vou aplicar nenhum primer, porém, essa paletinha de sombras que eu tô usando Ela tem um primerzinho de sombras Mas o primer é mais pra se você quiser que a maquiagem dure mais tempo Como eu só tô fazendo aqui pro curso mesmo, eu não vou aplicar o primer por baixo Primeira coisa que a gente tem que aplicar é um produto claro Que seja mais ou menos do tom da nossa pele Em toda a pálpebra, pra dar uma selada nela Só pra gente poder ter um esfumado mais bonito Porque aí a sombra não vai grudar muito, não vai ficar tão difícil e tão escura Sabe? Ela fica mais suave Primeiro produto que eu vou usar é uma sombra marrom Que é levemente mais escura que a minha pele Então você sempre pensa, quando você tá fazendo em tons de marrom Você sempre pensa num tom um pouquinho mais escuro que a sua pele E vai fazendo esse degradê Eu gosto de trabalhar com degradê de sombra Eu não gosto de passar um marrom já escuro na minha pálpebra inteira E criar uma base e escurecendo com outras sombras Eu gosto de criar degradês pra ficar mais bonito Então eu vou pegar esse marrom que é só um pouquinho mais escuro que a minha pele A parte importante é, você pegou o pincel, ó, tá cheio de sombra Eu dou uma batidinha aqui no dorso da mão Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, voou bastante sombra Pra não vir muito carregado de produto na minha pele Pra ser mais fácil ainda de esfumar E uma outra técnica é você também Além de bater assim, você dá um toquezinho na sua mão Que olha o tanto de sombra que cai desse pincel de excesso de sombra Que aí você vai ter um acabamento mais bonito e você vai conseguir criar um degradê mais suave Se você tá gostando dessa aula, não esquece de contar aqui embaixo nos comentários De deixar um like e também ativar o sininho pra não perder a próxima Então aqui, ó, com esse pincel Eu vou encostar só aqui no canto externo do meu olho Eu vou primeiro encostando e depositando a sombra Esse é um dos principais segredos A gente vai primeiro depositar essa sombra no olho Se você quer fazer no olho todo, você vai fazer isso no olho todo Como eu quero criar um olho mais chanfradinho Eu vou deixar só aqui no canto externo E agora a gente vai pra técnica da Criolan Que eu aprendi lá na Argentina Quando você deposita a sombra, vai ficar uma marca aqui, né? E pra gente tirar essa marca, a gente segue alguns movimentos do pincel O professor da Criolan, quando a gente fez o curso, ele chamava Gervásio E ele era sensacional E aí eu nunca mais esqueci, depois que ele ensinou isso Que é a meia banana, a meia banana do Gervásio Que era, você aplica a sombra aqui no canto, né? E aí você faz uma meia banana Aqui no côncavo você vai fazer com movimentos de vai e vem Que é a tal da meia banana E com o pincel quase limpo Você vai, aqui pra cima, trazer com movimentos apontando pra cima Ainda tem sombra no meu pincel Mas olha como fica bonito esse degradê E é simples, é só o movimento do pincel que muda Ao invés da gente ficar fazendo aquele movimento circular A gente cria a meia banana E puxa essa meia banana, a pontinha da meia banana pra trás Pra criar esse degradê da sobrancelha até os olhos Essa é a melhor técnica de esfumado que eu já vi na minha vida E foi uma coisa tão boba, tão simples Que assim, eu garanto que todo mundo vai aprender a partir desse momento Porque olha, mudou a minha vida essa técnica Então eu vou fazer aqui do outro lado pra mostrar pra vocês Vou pegar aqui bastante sombra no meu pincel É importante a gente ter sombra no pincel inteiro, tá? Igualmente Porque muitas vezes a gente pega assim, ó E aí fica só a ponta do pincel com um monte de sombra E os cantos não ficam E aí quando você bater o pincel de quina no olho Vai ficar uma mancha Então igualmente pega a sombra em todo o pincel E aí você vem com batidinhas assim Pra sair todo o excesso de sombra que ficou por dentro aqui desse pincel Deposita a sombra no olho, no canto externo Se você quer fazer no olho todo, você vai depositar a sombra no olho todo Faz a meia banana E com o restinho de sombra, puxa pra fora Outra coisa importante Se você é iniciante no esfumado Não conhece muito bem a sua estrutura dos seus olhos Sempre faça com o espelho de frente Lembra da dica do delineado? É basicamente a mesma coisa pro esfumado Pra você acertar o esfumado no lugar certo Você precisa estar se olhando de frente Porque se olhar de baixo Se você não souber exatamente onde é o seu côncavo Não conhecer muito bem o seu olho Você vai fazer um negócio muito pra cima Ou muito pra baixo Vai ficar estranho Olha sempre de frente pra um espelho Não fica fazendo assim Não fica esticando o olho Porque não vai dar certo Então lembra sempre De frente pro espelho Deposita a sombra no canto externo Meia banana E aqui no cantinho Você estica essa sombra Agora eu vou vir com essa sombra um pouquinho mais escura Vou pintar todo o pincel Vou encher o pincel de sombra Vou tirar o excesso da sombra aqui Vou bater aqui no canto Pra tirar mais ainda esse excesso de sombra E com essa sombra mais escura A gente vai vir um pouquinho mais pra baixo Pra depositar Então ó Eu vou depositar Somente no canto externo mesmo Do meu olho Depositou Meia banana Mesmo processo Só que mais baixo E dá a puxadinha Depositou Meia banana E a puxadinha no cantinho externo Olha como já intensificou mais esse degradê Vou repetir o mesmo processo do outro lado Criei o segundo degradê Vamos pra uma sombra mais escura E vamos criar o terceiro degradê aqui Mesmo processo Gente Não muda nada Dependendo da cor da sombra Não muda nada Vai pegar aqui Depositar a sombra no olho Essa sombra já é bem mais escura Já vai intensificar bem mais esse esfumado Nesse caso Como é uma sombra muito escura Eu vou tirar o excesso duas vezes do pincel Pra conseguir fazer esse esfumado Sem subir muito E deixar o meu olho todo preto Todo escuro Então faz a meia banana Muito leve, tá gente? Sempre com a mão leve E puxa pro cantinho aqui Deposita Meia banana Puxa pro cantinho E você vai fazendo o degradê Dos dois lados Da mesma forma Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas já criou um degradê muito bonito Que eu poderia parar por aqui Mas eu quero ensinar vocês a trabalharem com sombra preta A sombra preta é a única que eu já não venho com um pincel grandão Porque eu quero concentrar ela em um ponto específico E pra criar um degradê num ponto específico com sombra preta Não adianta nada eu vir com um pincel muito grande Porque vai espalhar essa sombra no olho todo Então eu venho com um pincel pequeno Um pincel menor Vou pegar um pouquinho de sombra preta nele Sempre lembrando de distribuir a sombra igualmente em todo o pincel Tira o excesso também Tira o excesso também E eu vou depositar essa sombra preta bem próxima aqui da linha dos meus cílios Somente no canto externo Vou fazer o mesmo processo Pega aqui e vai depositando Até você achar que já tá bom de sombra preta, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vai voltar com o segundo marrom que a gente usou Que é um marrom mais quente Porque a gente esfuma preto com marrom Essa é a regra básica, gente Nunca esfuma preto com preto Porque senão você vai deixar tudo preto Sempre esfuma preto com marrom Então você vem com um marrom um pouco mais quente Ou um marrom mais escuro aí Que você queira usar Se você quiser deixar o seu tom de olho mais frio Vai depositar por cima desse preto E vai criar o mesmo degradê do começo Vai depositar aqui, meia banana, traz pra fora E esse é o resultado de esfumado, ó A gente conseguiu criar um degradê muito bonito Bem completão E só seguindo exatamente esses mesmos passos Esfumando preto com marrom E fazendo a tal da meia banana do Gervásio Agora eu vou finalizar a maquiagem desses olhos Com o cílio puxiço ou tudo mais E já volto pra conversar com vocês Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito ter ajudado vocês A finalmente aprender a esfumar os olhos Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo Se inscrever no canal Pra você acompanhar todas as aulas Do nosso curso de automaquiagem grátis Aqui no YouTube Curte e me segue também Em todas as redes sociais Que lá eu tô sempre batendo papo diariamente com vocês Um beijo enorme E até a nossa próxima aula E até a próxima aula E até a próxima aula